Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de The Crew E galera, eu tô aqui com meus parceiros, a gente vai fazer um peão de moto aí Nós estamos aqui com uma BMW, RR1000, certo? E dá um salve aí galera Salve, salve, mano! É o John e o GQ, mano A gente vai fazer um rolezão aí, espero que vocês gostem Se você gostou, já deixa o like aí, beleza? Então, bora pro vídeo Olá, então É por aí mesmo? Pra mim tá marcando pra trás aqui Aqui ó Aqui tá marcando o radar O GPS tá marcando aqui pra mim, mano Aí, agora tá certo Pô, essa chavinha aqui é pra as pernas Só isso aí, salvamos, mano, cara Vamos lá, Fih RR1000, topzera Deu trabalho, mano, mas consegui acabar de pagar lá A moto Como que eu falo? A motard Me comprei essa aqui Vai ficar esperto que o GPS indicou polícia próximo aqui, hein, mano É Tá à direita aqui, ó Olha o temposão abrindo, hein, que sorte, mano Aí sim Chuvinha, marota Aí, melhorando Cortar uma... Xô, pessoal, pessoal Ô, tiazona Tá, o grau Grau na city, ó Tá, pega Eu furei o semáforo aqui, Fih Eu também Passei na amarela ali Passar buzinando no corredor, mano Que você tá ligado que esses caras aqui É tudo Tudo braço pra dirigir Ó Esquerdinha aqui, ó Não respeita não, filho Mete o pé no retrovisor dele e já era, mano É, já era GG, mano O cara é foda, mano Ô, quase que ralei o joelho ali, hein, mano Eu vi Ó, esse cruzamento aqui é perigoso, ó Acelera Acelerei no grau, ó Agora tá gostoso fazer o peão de moto, ó Tempo abriu mesmo, hein Tempo abriu, é maravilhoso E eu não tô nem pedindo pra gachua, mano Tô gripadão, tá ligado Ô, louco, Dior É Minha voz, minha voz, você tá meio engraçada É, olha aqui, olha aqui, ó Você viu, mano? Olha Ô, o cara me deu mó fechita Eita, mano Vacilão, hein O John quase caiu ali, mano É Cascabaço mesmo aqui lá, hein Traz esquerda aqui, ó Vamos lá, filho Parece que eu passo direto Mano, esses caras desses furgãozinhos aqui Tão embaçados hoje, hein, mano Os caras não respeitam ninguém, mano Tá aparecendo até no Brasil, mano Tempo vem pra cá pra dar um rolê maroto Os estates e os caras fazem merda Vamos lá, filho Bora Acelerar agora Olha o corredor Aqui vai passar buzinando, ó Olha, esses furgão aqui, dá um medo Dá Tá pela esquerda Eita Batei 300 aqui, ó Cheguei 300 Tá 340 Eita Essa moto aí tá batizada, hein Essa que tá Eita, eita, eita Ó, é, rapaz A polícia Ó a polícia ali na frente, mano Toma cuidado, hein Mano, tô sabendo que tem um Um sargento aí que não tá perdoando a galera, hein É mesmo? Mano, o bicho é brilho mesmo Segura aí, segura aí, ó Polícia aqui, ó Já prendeu o IGQ, eu acho que é isso, quatro vezes, mano Eu fui preso três vezes, mano Policial aí, velho Cuidado, pode ser ele, ó Só de rolê, ó Ele tá de corvette, é isso mesmo? É Que isso, o bicho é bravo É difícil dar fuga, hein, mano É Vamos acelerar aí, ó Acho que hoje ele não tá encarnado, não, filho Passei num talento do lado dele aqui Do Goiás, moleque, vamos lá Deixar nada, moleque Quando pega a pista vazia assim, fala pra você, ó Dá até gosto, mano Ah, a moto tá quicando, mano Só no toque do Goiás e Miami, hein Negócio é um bicho Vamos lá, ó Segui retão aqui, vamos dar uma esticada da hora aí, ó Ó, pista livre, hein Eita Olha o trânsito Nossa, velho Tá dormindo a moto aqui, hein Já fiquei meio pra trás um pouquinho Que eu parei pra Pra ver que o negócio tá com uma folga na corrente Igual a moto do Ronaldinho, mano Tá com folga na corrente É, então Tem que tomar cuidado Escapar a corrente em alta velocidade Nossa, filho Tomei uma fechada aqui, hein Eu vi, mano Eu olhei pra pra mim na hora Escapar a corrente em alta velocidade É um perigo, mano Três anos e cinquenta, mano Não botei na moto Cadê o John Robson? Tá eu aqui, ó Ah, John, vai embora, vai embora Senta o qual Senta o aço aí, filho O trânsito tá meio complicado aqui, ó Batei no carro aí O John anda todo engraçado, né O John é abusado, mano Ah, eu comecei agora com moto esportivo, mano Ele tá ligado, não tem a manha toda ainda lá Tá, pega O John é exibidão pra pilotar, filho Ele empina a bunda, você viu? É Empina o bubão Parece que eu levei um scone ali, tá ligado Galera aí, rapaz João Robson Um toque da Goiânia Corredor Ó Bati no retrovisor do cara ali, hein Ronaldinho, deixa o John ir um pouquinho pra frente Que ele tá meio abusado Ah, então Ele tá meio abusado, hein Porra, mano Vacilão, vacilão, vacilão O que foi, John? O maluco que me deu uma tombada aqui, mano Quase que me joga no mato, tá ligado? Quase que me jogou no mato, sacou? E vazou, vazou, vazou Cadê tu? Tamo chegando aí Tamo aqui, ó Tamo aqui, ó Mano, que vacilão Quase que me joga no mato, cara Ele foi reto? Ele foi reto Como assim, mano? Vamos indo, vamos indo, filho Vamos seguir, mano O cara bate e foge, mano Nem pergunto se você tá bem, nada Não, meteu bem Vazou Nossa, segue aí, então Rapaz, que vacilão Que otário, moleque Mas você machucou aí Você chegou a cair ou não? Não, mas eu quase que eu caio Cadê vocês, mano? Eu tô chegando aí, mano Levei uma fechada ali Abri a viseira Entrou um cisco no olho Eu parei aqui, mano O cara sumiu Vacilão, cara Quase que eu capoto, cara Muito estranho mesmo Cadê o GQ? Vai, 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 vamos embora Cadê o GQ? Nossa, John O cara bateu na sua moto e fugiu, parça Mano, bateu e fugiu Mas eu acho que eu sei qual foi a placa dele Vamos tentar chegar na cidade lá Que vai que encontra esse babaca lá, mano Vamos lá, ué Qualquer coisa a gente abre um boletim de ocorrência lá Não demorou Graças a Deus você não caiu, parça Maior vacilo, mano Ó, você é exibido demais também, viu? Eu sou Pimpei na bundinha aí Sai acelerando Pimpei na bundinha Ó, empilhou na bunda aí, ó Ó, polícia aí Tá, polícia, polícia Cuidado que pode ser o sargento do meu lado Acho que é até comandante, mano Não fiquei maluco Nem é sargento mais Eu já sou amigo íntimo do cara Você viu, né? Preso aí Eita Eu tacou Eu fiquei sabendo que As polícias vão ir comprar moto, mano Agora eles vão estar de moto também Fica ligado, hein? Ixi, aí é tenso, hein? Eu vi lá, mano As polícias de CB1000, parça Será? E aí, vão dar um gás ou vão de boa? Vocês que sabem Se eu encontrar esse malandro, moleque Eu vou quebrar o carro dele todinho Cadê o já que você ficou lá pra trás? Tô chegando, mano Tô chegando aqui Beleza Eu tô devagar aqui esperando vocês Tô indo amanhã aqui 150 por hora Chegando Posso acelerar aí Cheio de ódio do maluco, moleque Ah, dá mó raiva, né? Pô, imagina A moto zerada, cara Não paguei nem a peneira ainda Tá ligado? Relaxa, John Isso daí Ele resolve, mano Esse cara vai pagar pelo que ele fez, hein? É um carro azul, John? É O mal do John anda muito, mano Mano, mano Essa S1000 do John aí Tá normal não, velho Tá fotucada, moleque O negócio aí tá doido Eita 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 Calma aí, John Falei pro seu, o cara é exibido, mano Cara, mulher Vai chover, mano O tempo fechando de novo, mano Porra, eu não posso pegar chuva, não Tomando alta Eita Tomando alta a motocicilina, tá ligado? Pra melhorar essa parada Aham Mas sabe que vai no médico, tem um médico bom lá em Miami, mano Doutor Licarco É mesmo, é? Tem aquele Dr. Dr. não sei o que lá Que faz prática, tá ligado? Dr. Ray Dr. Ray Tô precisando fazer a prática, mano Tô parecendo aquele tal do Shubauer Tio Bayer Sei não o nome do Kill Mas vai lá no Dr. Licarco, lá Que ele... Licarco? Licarco? É Uma picada que ele dá, não sei, já era Depois você manda um número pra mim, mano Eu vou pegar com o amigo meu Não, não é seu doutor, porra? Não, não Ai, ai, só conhecido, né, Ronaldinho? O brother meu que fica doente direto aí que vai, mano Eu vou ligar pra ele e falar assim, aí, ô Licarco Uma notinha que passa o seu número, mano Você pode procurar ele na lista telefônica também, é? É? É, Licarco Pinto Chama ele na Estígio, ó Vai chamar o Licarco Tem ele aqui, ó Ai, ai, mano Tem a esposa dele também, que é a doutora Ela cuida de coluna, essas coisas É? É Doutora Paula Ah, aqui tem o sobrenome, latejando Isso, Paula latejando Já ouvi falar Já ouvi falar dessa doida aí, mano Depois dessa o John já até melhorou, já Não, pois é, mano Ai, ai, ai Quase chegando já, ó O GQ, quando tava doente, ele foi lá naquele tal do Oscar, né? Oh, não fui nadar, não O tal do... Tem o sobrenome de Larim? Aham Que é Larim O bicho melhorou rápido, você viu, mano? Ah, chegou na porta do doutor lá e já... Já melhorou É um fichão mesmo Tô sabendo dessa história não, hein? Ai, ai, ai É bom... Que ordem, cara Ai, ai, é bom descontrair, cara Se não eu fico pensando no maluco do carro, aí já era Ah, relaxa, o Diogo Ele vai abrir um boletinho É, vamos abrir e já era, gente Aí, quer ir lá na delegacia já? Vamos lá, vamos lá Não pode filmar, não, hein, esse cara Eita, peri, peri Opa Nossa, velho, costa atropelar as pessoas aqui Qualquer coisa, vamos lá no doutor, tá ligado? Antes Agora eu fiquei curioso Ó a delegacia aqui na frente, ó Ó o John tá empinando a bundinha ainda, cara Chega lá no doutor Licarco lá Desse jeito aí, vai dar problema pra você Vai dar B.O., hein? Vai mandar a senhora da doutora Paula É Eu fiquei sabendo que o bicho tem um dedo de juda, mano É É Que é a delegacia O bicho é bravo no dedo É isso aí, vai encostar aqui É isso aí, parças Resolver esse T.B.O., mas tá de boa Graças a Deus, não aconteceu nada pior É isso aí O rolê foi maroto Vou desligar minha câmera aqui Que tá acabando a bateria aqui Já mandar um salve aí pra galera aí Um forte abraço a todos aí E nos vemos no próximo vídeo Quer mandar um salve aí, galera? Salve Tamo junto, valeu mesmo Alô Muito obrigado aí por Passar o contato do doutor E é nóis Falou Valeu, JK Valeu, Ronaldinho É nóis I don't know what you heard about me What else you can't get a dollar out of me No Cadillac, no berms, you can't see Then I'm a